Vamos ao pulo de partida Dá atenção Oi, dá da partida Para o décimo páreo, prova especial Tirolesa 2017 A partida foi excelente Lá por fora, Bobita, que de boba não tem nada Toma ponto, um corpenteiro, Varame em segundo Rassir em terceiro Inteligência Pura corre em quarto Em quinto aberto, querida Nikita Na sexta colocação, Energia Rind Em sétimo, lá por fora Vai avançando a competidora, Roque Acteão Na oitava colocação Genial Storm, nono vai atuando Depois do amor, em décimo Vai correr na competidora Bright Clara, na décima primeira colocação Descup, em décimo segundo Em décimo terceiro Friendlies, na décima quarta e última colocação Picolina Bela As competidoras vão pisando a seta Dos mil e trezentos metros E junta a Serguentena, Bobita segue Ponteando, dois cobre vantagem Querida Nikita em segundo, Rastid Corre em terceiro, na quarta colocação Vai atuando, a competidora Hot Acteão Em quinto vai na minha Em sexto vai atuando Inteligência Pura Em sétimo, Genial Storm Oitavo, depois do amor Em nono, vai correr no Em Meplefer Em décimo, vai correr no Bright Clara Décimo primeiro, Dust Cup Em décimo segundo, Friendlies Em décimo terceiro, Energia Rind Em décimo quarto, Picolina Bela Pisar os oitocentos Do vencedor Bobita tem a ponta Um corpo, meio corpo Cabeça, avança lá por fora Rastid Botou do lado Com todo na curva de chegada E entram pela reta final Da prova e a tirolizar Dois mil e dezessete Rastid avança por fora Lá por dentro Bobita segue Ponteando, cabeça e pescoço De vantagem Rastid corre em segundo E avança por fora Inteligência Pura Corre em terceiro Cá por fora vai avançando Querida Niki Tem mais aberta Avança Genial Storm E Cá por fora Avança mais aberta Blight, cara Pisar a seta dos duzentos Do vencedor lá por dentro Rastid tem a ponta Vai avançando Cá por fora Bright, Clara Bright, Clara Avança com o Homem Elastic Bate por fora Picolina Bela A Picolina Bela Avança Desce Cup Colado lá Se requinte é na tenta Primeira Desce Cup Vai livrando o cabelo